Fala, pessoal! Beleza? Apesar da Apple ter aprovado recentemente a emulação de jogos dos consoles mais antigos da Nintendo na Apple Store, a emulação ampla de jogos de GameCube ou de Nintendo Wii na plataforma parece improvável. Essa barreira não é resultado de preocupações com direitos autorais ou com a posição ambígua da Apple em relação à emulação de jogos retrô, mas sim devido à ausência de tecnologia de compilação Just-in-Time nos iPhones, essencial para emular esses consoles. O uso do Just-in-Time é proibido pela Apple devido a questões de segurança, tornando a emulação do GameCube e do Wii nos iPhones extremamente deficiente e resultando em um desempenho ruim. Enquanto isso, o emulador Delta, que permite jogar Nintendinho, Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advanced e Nintendo DS, demonstra alto interesse da procura por experiências de jogos retrô em dispositivos móveis. Então, por mais que jogadores nostálgicos gostariam de jogar GameCube ou Wii, infelizmente, mesmo no futuro, isso parece ser pouco provável pelo iPhone, devido à ausência de ferramentas essenciais para esses consoles. Pelo menos dá para jogar alguma coisa, não é mesmo? Porque esses jogos de celular são muito sem graça e no fim só querem ficar te vendendo moedas para evoluir. Bem melhor instalar um emulador e curtir milhares de jogos disponíveis, onde você pode usufruir de experiências completas. Você joga com algum emulador no celular? Me conte aí. No mais, é isso. Agradeço a sua atenção. Um forte abraço. Tchau! E não deixar o like e não se inscrever é corno.